Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cida Artes Crochê. E o vídeo de hoje eu venho trazendo o passo a passo dessa linda florzinha, essa é a flor pipoca. Olha só como é linda essa flor e bem fácil de a gente confeccionar. E podemos estar utilizando, né, essa florzinha como aplicação em vários de nossos trabalhos. Ela pode ser usada como acessórios, né, pra o cabelo. Aqui a gente pode estar colando aqui atrás, ó, um brochezinho, né, um tic-tac ou uma xuxinha costurando. E fazendo aí um lindo acessório para cabelo, ou então, fazer aplicações, né, em panos de prato. Olha só essa ideia aqui que eu fiz, é uma ideia, olha. Chaveirinho, olha como ficou lindo. Aí você usa a criatividade na hora das cores, ó. E você faz aí lindos trabalhos. Então, vou passar aqui pra vocês os materiais que eu vou estar utilizando na confecção dessa linda florzinha. Florzinha pipoca. Então, vou estar utilizando a linha de seda, né, ou a linha de polipropileno. Essa aqui é a lisa, vocês estão observando que pra confeccionar a gente gasta bem pouquinho, bem pouquinho a linha, olha só. Aqui dá pra fazer e ainda sobra. Essa é a lisa da grossa, a cor é o rosa fluorescente. Aí, vou usar também a branca, essa é a princesa, também da grossa. Aí, eu vou estar fazendo a minha florzinha confeccionando com agulha para crochê número 1,75. Vou precisar também, pra tá aqui no meio, né, da florzinha, ó, a pérolazinha número 6. A tesoura e o isqueiro. Então, antes de começar aqui a aula, né, já quero pedir pra você, por favor, né, deixar o seu like pra tá ajudando aí no crescimento do nosso canal. Então, vamos lá dar início a mais uma aula com fé em Deus. Então, aqui eu vou iniciar com o meu fio branco. Aqui eu vou fazer o anelzinho mágico, né, ó. Passo. E prendo. Dou uma diminuída já. Aí, aqui, ó, vou fazer cinco correntinhas. Faço a minha agulha, entro aqui dentro do anelzinho mágico, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Entro e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto. E eu vou puxando pra diminuir o anelzinho pra ficar fácil, né, de os pontos ficarem mais juntinhos. Aqui a gente vai fazer, olha, um total de oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pode puxar mais, ó, pra diminuir. Aí, aqui, ó, deixa eu ver. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, agora vamos fechar aqui, ó. Faço duas correntinhas e já vou puxar mais aqui. E já vou prender aqui, ó, na terceira correntinha. Foi cinco, né? Então, na terceira correntinha eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. Vou passar, pegar aqui minha linha, ó, passar de uma vez só. Pronto, está feito. Agora, eu vou entrar aqui no primeiro espacinho, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, entro novamente e faço um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um, já tem três, né, contando com esse primeiro, né, que a gente subiu aqui com a correntinha. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos. Agora, olha, eu vou vir aqui. Onde eu fiz a correntinha. Entro. Aqui, ó, no primeiro ponto alto. Entro. Eu pego aqui a argolinha do último ponto alto e vou passar fazendo um ponto baixíssimo. Em seguida, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho para o próximo espaço e aqui vou repetir. Seis pontos altos. Eu vou fazer dentro de cada espacinho. É aqui onde eu fiz o primeiro. Primeiro aqui, ó, essa partezinha de cima do ponto alto. Aí, volto aqui, onde tem essa última laçadinha que eu fiz do último ponto alto. Dou uma apertadinha aqui assim, ó. Aí, venho e puxo. Passando, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Faço baixíssimo. Em seguida, pego a linha novamente e faço um ponto baixo. Em seguida, faço três correntinhas. Aí, já venho aqui, ó, e faço... No terceiro espacinho, essa mesma repetição. Seis pontos altos. Seis pontos altos. Tiro a agulha. Aí, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Passo aqui a minha agulha. Aí, volto aqui. Pego a laçadinha aqui por trás, tá? A gente vai pegar a laçadinha por trás, ó, e... Fecha mais aqui os pontinhos, ó. Ajusta aqui com os dedinhos, ó. Em seguida, é só puxar essa agulhinha pra prender aqui todos os seis pontos. Em seguida, ó, faz um ponto baixo. E olha só como tá ficando as nossas pipoquinhas. Ó, nossas pipoquinhas, tá ficando assim. Aí, quando a gente termina, a gente faz três correntinhas. Aí, é só repetir até aqui o final. Então, vamos ficar aí com um total de oito pipoquinhas, tá? Para cada espaço, uma pipoquinha separada por três correntinhas. Eu vou adiantar aqui os meus, em seguida eu volto pra gente concluir aqui essa parte e passar para a próxima. Então, aqui, terminei minha última pipoquinha. Fiz aqui as três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, onde eu prendi com o ponto baixo aqui por trás da pipoquinha, da primeira. Pego aqui a alcinha e passo fazendo ponto baixíssimo. Então, agora, prendi, né? Vou aqui cortar. Puxo aqui, ó, a pontinha da linha. Aí, eu vou agora fazer já os arremates aqui do fio branco. Então, aqui, ó, eu sempre utilizo pra fazer os arremates das linhas a agulha 1,25, né? Por ela ser bem mais fininha. Aí, o fio passa bem fácil aqui por trás pra gente esconder o fio, ó. Peguei aqui em qualquer alcinha aqui, ó, atrás dos pontos. Aí, pego esse fio e arrasto aqui pra trás. Pra quando a gente queimar não ficar aparecendo, né? A partezinha que queimou. Corto mais o excesso. Agora, é só queimar. Agora, eu vou queimar também essa partezinha aqui, que foi do anel mágico. Pronto, está ficando assim a nossa florzinha pipoca. Agora, eu vou trabalhar com o meu fio rosa. Esse é o rosa florescente. Aqui, eu vou entrar, olha, em qualquer um desses espacinhos aqui, das correntinhas, né? Que a gente fez três correntinhas. Qualquer uma, a gente entra. Eu já gosto de prender logo o fio aqui, ó. Assim, dou uma laçadinha. Só uma laçadinha, tá? Aí, em seguida, já queimo pra... O fio ficar seguro. E agora, eu posso trabalhar aqui, fazendo... Essa parte aqui, ó. Eu tenho aqui com a minha agulha. Entro aqui por baixo, pego a linha. Volto. Faço um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha. E agora, eu vou fazer aqui três pontos altos. Duas correntinhas. Laço a minha agulha e no mesmo espaço, eu vou estar fazendo mais três pontos altos. Então, aqui a gente fez um leque. Faço uma correntinha. Uma correntinha. Puxo aqui, ó. Aqui no mesmo espaço onde a gente fez o leque, eu entro... E faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui para o próximo espaço. Faço um ponto baixo, uma correntinha. E aqui, novamente, eu vou fazer o leque. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui, eu entro no mesmo espacinho, ó. E faço um ponto baixo. Venho para o próximo espacinho. Entro, faço um ponto baixo. Uma correntinha. Laço a minha agulha. E... Novamente, vou fazer aqui outro leque. Então, em cada espacinho, a gente vai estar fazendo um leque. Um leque. E... Em seguida, faz uma correntinha. E prende aqui com um ponto baixo. Então, a gente vai... Caminhar até aqui o final, né? No último espacinho. Eu vou adiantar aqui os meus e em seguida eu volto para a gente finalizar essa carreira. Eu fiz aqui o meu último leque, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, faço uma correntinha. Prendo no mesmo espaço. Aí, venho aqui, ó. Onde eu fiz aqui o primeiro leque, eu entro aqui. Faço um ponto baixo. Faço... Faço uma correntinha em seguida. Venho aqui, ó. Onde a gente fez a correntinha para subir. E passo fazendo um ponto baixíssimo. E agora, eu vou arrematar assim como eu fiz na parte de baixo. Vou arrematar assim como eu fiz na parte de baixo. Aqui por trás. Eu vou esconder... Aqui a pontinha do fio, ó. Olha só como passa bem fácil, né? Com a agulha mais fina. Corto o excesso. E aqui eu já... Ok. Então, agora, olha só como tá ficando aí a nossa florzinha pipoca. Agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Colocando a pérola. Aqui... Eu vou usar... A linha da mesma cor. Só um pedacinho, ó. A gente usa... Pra passar o fio... E a gente prender a nossa pérola. Olha só, a gente vai precisar... Eu acho que eu não falei, né? Os materiais, eu acho que eu não falei da agulha. Essa é a agulha de tapeceiro, tá? Que ela é, ó... Mais larguinha, né? O fundo dela. Pra poder passar o fio. Aí, aqui, agora... Então, coloquei, né? A linha aqui na agulha. Aí, eu vou entrar aqui, ó. Por trás, tá? Eu entro aqui, ó. Pegando algum desses pontos altos. Puxo só uma perninha. Deixo a outra parte lá atrás, ó. Pego a minha pérola. Número seis. Coloco aqui. Passo. Aí, agora, eu vou... Novamente, ó. Introduzir minha agulha aqui em outro ponto alto. Como se eu estivesse costurando de um lado pro outro. Aqui já passou. Aí, agora, é só... Dar uma laçada. E mais outra. Tá, agora... Só cortar... E finalizar aqui queimando as pontinhas. Pronto. Aqui é o lado avesso, ó. Por isso que é bom a gente fazer, né? Colocar a pérola com a mesma cor da linha. E olha só como ficou, né? Ó. A pérolazinha no meio da florzinha pipoca. E esse, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho feito com muito amor para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que estão sempre aqui comigo, prestigiando o meu trabalho. Agradeço de coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E agora, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.